Oi pessoal, professor Edmar aqui de novo com as aulas do terceiro ano de Sociologia. Vamos continuar as nossas revisões sobre alguns conteúdos importantes para o Enem e para o vestibular. Então, na última aula, o que nós fizemos? Comentamos algumas nuances e alguns aspectos do fenômeno da chamada globalização. E hoje a gente vai falar sobre um conceito chamado conceito de cultura e indústria cultural. É muito importante que você preste atenção porque é um conceito que aparece muito nos vestibulares e no Enem e é um conceito que já foi trabalhado. Então, se você ficar com alguma dúvida, corre lá nas aulas do segundo ano que esse conteúdo já foi trabalhado, o material está lá disponível no site do Aula Paraná para vocês. Mas vamos lá. Então, cultura. Como nós já vimos, ela pode ter um sentido sociológico muito específico. Então, na aula de hoje a gente vai ver um outro sentido para esse conceito. O conceito sociológico de cultura. Entendido aquele com que se coloca como a possibilidade e visão de mundo. Então, cultura tem este sentido que a gente já trabalhou. Então, conceituação. Quem é que cria ou quem é que usa o conceito de indústria cultural? São dois autores da Escola de Frankfurt, Theodor Adorno e o Max Horkheimer. São autores da chamada Escola de Frankfurt que eles vão denunciar uma mudança na cultura que ocorre a partir do processo de industrialização. Então, como é que cultura e indústria se relacionam? Como é que cultura e indústria, que a princípio são duas coisas absolutamente opostas, que não tem relação nenhuma? Como é que essa relação vai acontecer? É isso que eles vão denunciar e é isso que eles vão mostrar como é que acontece essa relação. Vejamos. Então, as formas de trabalho industrial vão ficar cada vez mais intensas, organizadas e racionalizadas. Tailorismo e Fordismo, organização da produção para aumentar produtividade, produzir em massa e reduzir custos. Recuo histórico importante que é lá que ajuda a gente a pensar. Começo do século XX, a gente tem a segunda revolução industrial, a gente tem as indústrias avançando cada vez mais. É preciso que a produção se organize em moldes para ofertar produtos em massa. Tailorismo e Fordismo são dois desses estilos de organização da produção, de racionalização da produção. Então, o que acontece? Há uma mudança profunda no mundo a partir da introdução destes dois modelos de produção industrial. O Tailorismo e o Fordismo. Você se lembra lá da produção em série, da esteira? É aqui que vai aparecer. Então, começo do século XX, tem uma modificação na indústria. Mas e a cultura? Então, a lógica da organização do trabalho industrial, ela vai também modificar todas as outras lógicas de produção da vida, inclusive a cultura. Olha lá. A lógica de organização do trabalho industrial acaba se desenvolvendo em outros ramos da atividade humana. No caso analisado por Horkheimer e Adorno, a cultura e a arte. Ué, mas como assim? A cultura entra na lógica de produção da indústria. A produção em série e a produção de cultura em massa é algo que vem lá da lógica da produção industrial, que acaba entrando na lógica da produção da cultura. A cultura e as artes, então, elas seriam espaços nos quais o ser humano teria a possibilidade de desenvolver todos os seus potenciais e a liberdade de pensamento e de expressão. Então, olha lá. Para o Adorno e para o Horkheimer, a cultura e a arte seriam possibilidades de desenvolver o potencial humano. Não é um produto para ser consumido. É algo para desenvolver o potencial, a inteligência, o talento. Mas, com o avanço da indústria, da lógica de produção sobre a cultura, isso não acontece. A cultura perde seu potencial emancipatório e acaba entrando na lógica da indústria. Produtos que são feitos para o consumo. Então, olha lá. Indústria cultural, em linhas gerais, quer dizer o seguinte. Olha, a cultura, ela tinha um lugar. Era aquela cultura que fazia com que o ser humano pudesse desenvolver tudo o que ele tem de melhor. Agora, a cultura, ela está numa lógica de produção da indústria. Ela é um produto para ser consumido. Então, ela perde o seu lugar. Olha a citação. Mecanismos culturais e artísticos estruturaram-se da mesma maneira que a produção industrial de mercadorias. Assumiram seu ritmo, sua cadência, suas formas de exploração do trabalho e venda da mercadoria. Um quiz. Vamos ver se você captou corretamente o conceito de indústria cultural? Olha lá. O conceito de indústria cultural associa a lógica da indústria, a produção da cultura, numa lógica fabril e pensada para o consumo. Marque letra A se a alternativa é verdadeira, B se a alternativa é falsa. Um tempo lá para você pensar e marcar a alternativa correta. Marque letra A se a alternativa. Marque letra A se a alternativa. Então, vamos ver a resposta do nosso quiz? Será que você captou bem o conceito de indústria cultural? Olha lá. A afirmativa é verdadeira. Sim, a indústria cultural associa a lógica da indústria à produção da cultura. Então, cultura de massa. Então, a gente viu que é uma lógica de produção que determina a produção em massa. Então, olha lá. Adorno e Horkheimer apontaram a possibilidade de homogeneização das pessoas, grupos e classes sociais. Homogeneização é tornar homogêneo, tornar igual. Então, o Adorno e o Horkheimer estão falando, olha, a indústria cultural vai padronizar, vão deixar os gostos todos iguais. Não vai mais ter a diferença que existia naquele primeiro conceito de cultura. Esse processo atingiria todas as classes que seriam seduzidas pela indústria cultural, pois esta coloca a felicidade imediatamente na mão dos consumidores mediante a compra de alguma mercadoria ou produto cultural. Cria-se, assim, uma subjetividade uniforme e, por isso, massificada. Subjetividade diz respeito ao nosso mundo interno, ao nosso interior. O Adorno e o Horkheimer estão dizendo o seguinte, olha só, a indústria cultural, ela faz o seguinte, ela promete que você vai ser feliz comprando alguma coisa ou consumindo um produto da indústria cultural. A felicidade, então, ela vai ser entendida como consumo, como obtenção de cada vez mais produtos da indústria cultural. O perigo disso, vão dizer o Adorno e o Horkheimer, é essa subjetividade massificada. Quer dizer, todo mundo vai ter o seu mundo interno, vai pensar na sua satisfação pessoal a partir do consumo dos produtos da indústria cultural. A felicidade, então, deixa de ser entendida como um sentimento de realização pessoal e ela está muito mais ligada ao consumo dos produtos da cultura de massa. Então, a produção dos objetos culturais se torna massificada, produzida em série, como na indústria. Esses produtos culturais têm o único objetivo de serem consumidos, ou seja, são pura e simples mercadorias que promovem lucro aos seus produtores. Esta é uma das mercadorias da chamada cultura de massa. Então, pensa, a novela, a gente pensa que a gente pensa na novela, mas a novela é produzida a partir de uma lógica industrial. Um capítulo depois do outro, tem toda uma lógica de organização da novela, da divulgação, inclusive, da novela, como um produto da indústria cultural. Ela faz parte da cultura de massa. Esse é um exemplo que dá para a gente pensar de qual produto que a gente consome será que está na cultura de massa, que é parte da indústria cultural. Então, olha lá, cultura de massa, como um produto da indústria cultural, se sustenta oferecendo divertimento e produzindo conformismo. A diversão propiciada pelos produtos da indústria cultural muitas vezes mascara os conflitos existentes na sociedade. O conformismo refere-se à aceitação tácita da realidade, tal como mostrada pelos meios de comunicação, que não fazem nenhuma crítica. Então, vamos pensar. As novelas já sofreram muitas críticas em relação a isso. Vamos pensar, por exemplo, que nas novelas não existiam personagens negros e negras em posição de destaque. Isso faz com que as pessoas pensem, isso causa automaticamente uma visão de que negros e negras não mereceriam lugares de destaque na sociedade, o que a gente sabe que é uma absoluta inverdade. Então, a cultura de massa, ela vai criar uma visão sobre a realidade, uma visão que ela é distorcida, que não corresponde ao que ela é. É isso que é importante prestar atenção. E como é que a indústria cultural e a cultura de massa vão produzindo uma visão sobre a realidade que é descolada dela mesma, que não é verdadeira. Então, um momento aí, reflexão para a gente pensar. Você consegue identificar algum dos produtos da indústria cultural e da cultura de massa que fazem parte da sua vida? Quais são eles? Como fazem parte do seu cotidiano? A indústria cultural, ela está ao nosso redor. Então, um momento para que você pense e anote no seu caderno como é que a indústria cultural está presente na sua vida. Tempo lá para você anotar. E aí 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 Você pensou em algum produto da indústria cultural? Vamos pensar, por exemplo, Vamos pensar, por exemplo, nas plataformas de streaming? Amazon, Netflix, né? A gente consome séries, filmes o tempo todo e a gente nem percebe que a gente está consumindo um produto que é completamente feito na lógica da indústria. É um produto da indústria cultural. Espero que você tenha pensado em alguns outros exemplos aí. Então, cultura de massa. Outro aspecto importante em relação à indústria cultural e à cultura de massa é a padronização dos gostos e do consumo, bem como de comportamento. Por meio dos produtos vendidos pela indústria cultural há uma difusão de determinados padrões de comportamento que reforçam certos estereótipos. Você já teve a sensação de que você está andando na rua ou você pega um ônibus ou você está circulando em algum espaço e parece que todo mundo se veste igual parece que todo mundo consome as mesmas coisas todo mundo ouve o mesmo tipo de música. Então, um dos perigos da cultura de massa de acordo com o conceito de indústria cultural é essa padronização. Parece que está todo mundo consumindo a mesma coisa e tendo o mesmo padrão. E isso reforça determinados estereótipos. Como o consumo em massa destes produtos da indústria cultural acaba se entrando num processo de alienação. Nós já tivemos aula de Marx dá para você também ir olhar esse conceito lá nas aulas do primeiro ano. O que é alienação? Por que a cultura de massa promove alienação? Vamos olhar. O que é alienar? Alienar alguém de algo é retirar, suprimir. Com a padronização dos comportamentos, dos gostos e dos estereótipos a possibilidade de ação do indivíduo e a consciência real sobre a estrutura social é alienada dele, ou seja, retirada. Ou seja, quando a indústria cultural faz com que a subjetividade do nosso mundo interno seja homogêneo e que a gente veja o mundo como homogêneo ou seja, é tudo igual isso faz com que o indivíduo se sinta alienado ou seja, o poder de intervir no mundo o poder de agir no mundo como indivíduo ele desaparece, ele some. Pensa, por exemplo, nessas noções que a gente acaba criando vem eleições por aí alguém pode ter falado pra você ah, eu não vou votar porque todo político é corrupto peraí não é todo político que é corrupto isso é uma noção estereotipada isso é uma noção homogênea que não corresponde à realidade isso faz com que os indivíduos, por exemplo se alienem, se retirem da discussão sobre o processo político isso também tem a ver com a cultura de massa é muito importante prestar atenção então, cultura e alienação olha aí a Mafalda o criador da Mafalda, o Quino, faleceu neste ano então, boas chances da Mafalda aparecer lá na sua prova no Enem ou no vestibular e a Mafalda diz lá use, compre, beba, coma, prove ei, o que eles pensam que nós somos? e o que nós somos? aí a Mafalda diz os malditos sabem que nós ainda não sabemos olha só a nossa própria identidade a nossa própria formação individual ela está prejudicada por quê? porque a indústria cultural está nos informando o tempo inteiro que nós seremos definidos a partir daquilo que nós consumimos a partir daquilo que nós compramos então, alienação se junta com outro conceito chamado ideologia olha lá além de formar um padrão ou estilo de comportamento e pensamento ação e consumo este processo de alienação ocorre com a ação dos meios de comunicação de massa a indústria cultural tem ser canal de divulgação e expressão nos chamados meios de comunicação de massa rádio, cinema, tv, jornais, internet então, existem padrões que são adotados pela cultura de massa e esses padrões são vendidos o tempo todo pelos meios de comunicação os comerciais, por exemplo, mostram como as pessoas são felizes ao consumir determinado produto como se aquele produto fosse capaz de produzir por si só felicidade e a gente sabe muito bem que não é isso e esta é a denúncia feita pelo conceito de indústria cultural então, uma atividade, um modelo Enem para a gente pensar hoje a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários que tampouco desenvolveram uma fineza de sentido para os desvios espirituais todos são livres para dançar e para se divertir do mesmo modo que desde a neutralização histórica da religião são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas mas a liberdade de escolha da ideologia que reflete sempre a coerção econômica revela-se em todos os setores com uma liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa a liberdade de escolha na civilização ocidental de acordo com a análise do texto é um letra A legado social B patrimônio político C produto da moralidade D conquista da humanidade E ilusão da contemporaneidade um tempo lá para você pensar e marcar a alternativa correta que o que é o meu é o seu bar Tchau, tchau. 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 Então vamos ver a resposta da nossa atividade, letra E, ilusão da contemporaneidade. Atenção, uma característica de nossos tempos é a alienação dos indivíduos, que vivem a ilusão de que são livres para escolher, mas na verdade só podem optar por padrões de vida e consumo previamente determinados pelo sistema. Então os meios de comunicação, como é que eles entram nessa história? Eles são responsáveis por veicular comportamentos e padrões criados pela indústria cultural como aqueles que são bons, corretos ou desejados. Isto corresponderia a uma visão de determinada classe social que estabelece sua visão de mundo como as correta, a isso chamamos ideologia. Então os meios de comunicação são responsáveis por vender essa imagem de um mundo ideal, que é o que a gente conhece como ideologia. Um quiz. Olha lá. Os meios de comunicação cumprem um papel ideológico importante para a manutenção do sistema através da cultura de massa. A padronização dos comportamentos e a aceitação ao modelo vigente é obtida a partir do letra A, pluralismo de ideias, B, controle da opinião pública, tempo lá para você marcar correto. A padronização dos comportamentos e a aceitação ao modelo vigente é o que a gente conhece. A padronização dos comportamentos e o que a gente conhece. Então vamos lá ver a resposta do quiz. Controle da opinião pública. Sim, a indústria cultural, ali a nação e a ideologia controlam a opinião pública. Então olha lá. Resuminho. A indústria cultural, o que ela é? A cultura vai perder o seu lugar como desenvolvedora do potencial humano, a cultura vira um produto, ela é comprada e vendida, os objetos são produzidos numa lógica industrial, e os meios de comunicação transmitem e vinculam padrões de comportamento ligados aos produtos da indústria cultural. Então na aula de hoje nós fizemos uma revisão sobre o conceito de indústria cultural e na aula que vem a gente vai falar sobre alguns aspectos da sociologia contemporânea. Está aqui as referências que a gente usou na aula de hoje, as imagens e a gente se vê na próxima aula. Um abraço para você e até lá.